Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um dia, né pessoal? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de mim? Será, gente, que essa pessoa sente saudade de você? Você só tem que mentalizar a pessoa e o resto, deixa comigo. Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Então é isso, fica a dica pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, marque a pessoinha que você gosta, pessoal, e vem pro canal Enigma do Oriente. Deixe no seu comentário o seu país, o seu estado, a sua cidade. Diga o que você sente com a energia do canal, se combina com a sua realidade. Vem participar do canal, tá bom? Vem todo mundo. Vamos ver o recadinho do universo, tá? Pra contribuir com a nossa tiragem. Mentaliza a pessoa aí, vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, pessoal. Mentaliza aí. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou continuar o vídeo, pro vídeo não ficar tão extenso, tá? Eu vou prosseguir aqui. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa sente saudade de você, qual o recado do universo? Sentimentos românticos. Os seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. Olha isso, pessoal. O universo fala que você tem sentimentos por essa pessoa e vale a pena explorar. E essa pessoa também tem sentimentos por você. Vale a pena explorar. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. De cara, já digo que é um sim absoluto, tá, pessoal? Que gostoso, hein? Muito bom quando começa com o pé direito. Bom, vamos lá. Pra você que pensou numa pessoa, no ser amado, se essa pessoa sente saudade de você. Gente, a pessoa espera, ela está à espera do seu amor. A pessoa quer ter felicidade de você, quer ter notícias, tá, de você. Ela tem muito apego a você, sente saudade, recorda de tudo que vocês viveram, ou recorda de você. E essa pessoa deseja ter uma reconciliação com você, tá? Eu vejo essa pessoa querendo um compromisso mais sério, um noivado, uma reconciliação. É uma amizade que pode virar um amor. Eu vejo uma harmonia entre vocês. Essa pessoa tem muito amor com você e quer um relacionamento mais sério, tá? O porquê que ela quer esse relacionamento tão sério com você? Porque tem muito apego. Essa pessoa não consegue te esquecer. Eu vejo que ela vai mandar notícia, vai se comunicar, vai mandar uma mensagem. E vejo a oportunidade de uma renovação entre vocês. Com mais esperança, com mais alegria. Essa pessoa vai trazer uma notícia fresquinha pra você, que vai te deixar muito feliz. Vejo momentos favoráveis pra vocês, tá? Êxito e confiança e felicidade lá no alto, gente. Realmente, realmente, você pode ter certeza que essa pessoa vai querer um relacionamento sólido com você. Eu vejo essa pessoa buscando possibilidade e equilíbrio, vai voltar pra sua vida. E ela vai se permitir a fazer mudanças na vida dela. E vejo ela querendo uma segunda chance com você, tá, gente? Por que isso? Porque sem você o caminho dessa pessoa fica cheio de espinho. As coisas não andam bem, nada dá certo. Por quê? O pensamento dessa pessoa, o desejo, o coração dela, está pensando em você. Porque tem muito amor aqui, tá? A pessoa acordou pra vida e descobriu que tem amor por você. E é amor real. Portanto, pra quem escolheu a opção número 11, a pessoa sente saudade de você mesmo. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de fazer uma consulta particular. São muitas energias e não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? E também temos a consulta completa, que é por vídeo chamadas. Mais detalhes é só chamar no WhatsApp. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalho e especialidade na área amorosa. Opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa sente saudade de você. Faça o grande amor vale a pena dar os passos que você é orientado a dar. Ou seja, se você quer essa pessoa, vale a pena você dar os passos necessários, tá? Os passos iniciais, já que você gosta dessa pessoa. Vamos seguir pra quem escolheu a opção número 2. O universo já tá falando que se você gosta, vale a pena dar os passos aí, tá? Se a pessoa tem sentimento por você, sente saudade de você, tá? Vamos ver aqui se ela realmente sente saudade. Claro que sente. E sente vontade de ter um compromisso mais sério com você. Aqui eu posso falar que essa pessoa, ela tem vontade de concretizar uma família com você. Tem desejo por você. Vejo que algumas pessoas estão separadas, ou houve alguma coisa. Porém, houve um final de ciclo, mas essa pessoa deseja reiniciar um novo ciclo com você. Ela deseja ter uma reconciliação com você. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma estabilidade maior. Eu vejo essa pessoa aqui, trazendo notícias e mensagens pra você, movida pelo desejo. E vai ser rápida, não vai demorar. Essa pessoa vai se comunicar com você. Do nada vai chegar uma mensagem inesperada pra você, que vai te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muita saudade. Eu vejo que ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Vejo ela se dedicando, ela te procurando. Ela equilibrando o lado emocional dela, para te trazer notícias, tá bom? São notícias que valem a pena, pessoal. Aqui, vejo que essa pessoa descobriu que te ama. Não tem dúvida. Vejo você e celebrando. Para algumas pessoas é um triângulo amoroso. Ela decidiu por você. Vejo ela terminando alguma coisa, tá? Para quem não é triângulo, essa pessoa vai celebrar com você o relacionamento. Ela vai te propor algum tipo de relacionamento sério, tá? Vejo aqui também, essa pessoa vindo até você, trazendo uma estabilidade. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você e ela vai querer uma reconciliação. Ela vai olhar nos seus olhos, vai sentar e vocês vão conversar. Uma conversa bem clara, tá, pessoal? Onde vocês vão botar tudo em pratos limpos. Essa pessoa deseja você, quer renovar as coisas com você e pensa demais em você. E vejo aqui, para a maioria das pessoas aqui, uma movimentação, porque a pessoa acredita que ela te ama e vai lutar por você. Ela está um pouco sobrecarregada, por isso que estava parada. Mas essa pessoa aqui realmente vai lutar por você, tá, gente? Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente saudade de você, alguém do seu passado está voltando para a sua vida, reconciliação. Gente, não precisa falar nada, né? Sente saudade total por você. Que gostoso, hein, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Para você que escolheu a opção 3, o universo já falou que essa pessoa sente saudade de você e quer uma reconciliação. Eu vejo aqui para vocês que essa pessoa, ela está com o coração apertado, está com medo de te perder, está distante de você. Mas eu vejo que é por pouco tempo, porque essa pessoa quer uma harmonia com você, ela quer ter você na vida dela, ela quer se reconciliar com você e não perdeu a esperança e vai trazer uma estabilidade para vocês aí. Ela vai se comunicar, ela vai falar para você da paixão dela e da vontade dela, tá? E eu vejo que o destino vai ajudar vocês a se encontrarem. Essa pessoa vai sentar na sua frente, vai querer acertar as coisas, vai vir com mais clareza, porque quer ter uma família com você. Simples assim. A pessoa acordou e sabe que você é importante para a vida dela. Vejo essa pessoa querendo reiniciar muito apaixonado, com novas oportunidades, com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa já planeja voltar para os seus caminhos, é uma pessoa que pode ter muitos contatos, muitas pessoas interessadas, mas só você mexe com o coração dela e ela sabe o seu valor, tá? Essa pessoa se afastou de você pela mente, ela tem amor por você, por isso que volta, e volta melhor do que foi. Esse distanciamento vai acabar, não dura muito tempo. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, infelizmente essa tiragem não é para você, porque essa tiragem é para a reconciliação, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.